Ih, ah lá, o Pix cantou, hein? Ih, ah lá, é o Mercenário. Vídeo de Rubinote. Ah, nem vejo, eu pulo, eu pulo. De novo isso aí, mano. É o seguinte, gente, vamos lá, vamos contextualizar aqui. Dia 8 do 8, que é na quinta-feira, sem CS, na outra, nós teremos a abertura do novo Open PVP do Rubinote, tá? E nós falamos aqui nesse canal é de quê? É de farm, certo? Farm, 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 farm. Não é só farm, mas a gente fala bastante de farm, né? Eu acho que é um bom topo de funil pra levar as pessoas a conhecerem o Tibi e tal. Pô, eu trabalho assim. E o que que acontece? Novo servidor do Rubinote, como é esse aqui do dia 8 do 8, costuma ser uma excelente oportunidade pra farm. No último servidor do Rubinote que teve, no Império, antes do... Então é no penúltimo, né? Eu joguei um dia e eu fiz mais de 100 reais, tá ligado? Então, tipo assim, é de fato uma oportunidade de farm os servidores do Rubinote quando abrem. E é a partir disso que vai vir esse vídeo. Então, olha no meu olho aqui agora, amigão. As oportunidades, elas passam, né? Elas existem. Então, às vezes, você tá lá pegando o Gloom Wolf Fur, porque você viu no canal do Zequinha, pegando o Orc Shamanic Staff pra conseguir sua primeira prêmio. Você ainda leva o 40. Meu Deus! Cara, é uma trajetória bonita. É uma trajetória de respeito. Mas você pode conseguir a sua primeira prêmio no global, por exemplo, jogando o Eldória em um dia. Olha só. Então, assim, aí vai da gestão de cada um. O que eu quero te falar é que existe uma oportunidade de fazer uma rendinha no novo servidor do Rubinote. E partindo disso, o que eu falo pra você nesse exato momento, né? Vamos ver aqui como tá a economia de todos os servidores do Rubinote. Qual é o melhor pra farm. Pra você que também quer tryhardar no Eldória e, às vezes, não quer gastar, né? Às vezes também, pô, sou pão duro, tô duro e tal. Aonde que você pode começar aqui, uma semana antes, a farmar Rubinicões pra levar pro Eldória. Então, essa é a proposta do vídeo. Bora dar um geral aqui em todas as economias do Rubinote. Começamos com ele, o Elysian. O Elysian é o xodózinho. É o servidor do amor. É o servidor onde tem mais players online. Então, é um pouco mais difícil de você encontrar uma hunt. Mas é o servidor que o cara vem, que o cara charlova, que o cara faz item forte, que o cara, tá ligado, faz uma casinha, coloca um bichinho chorando, coloca uma pirâmide. É o servidor do amor. Aqui é o servidor do amor. Mas esse servidor já tá aí com quase um ano aqui, né? Ele é um non-PVP. A longo prazo, o Rubinote, ele tende a se estabilizar tudo numa economia só, liberando as ordens de transfer e tal. Mas, por enquanto, ainda tá fechado essas coisas. Vão começar abrindo agora, que já deu um ano e tal. Mas, vamos falar de preço, né? Quando a gente coloca aqui a Rubinicoin no Elysian, nós temos um valor até um pouco assustador, tá? Talvez o mais alto de todos os servidores. Sendo um valor aqui de 138k, uma Rubinicoin. Isso faz com que o preço do KK nos grupos de trade seja em torno de 60 centavos, um KK, beleza? Então, já já a gente volta nos mundos pra falar um pouco de item, mas, por enquanto, só KK. Elysian, cerca aí de 60 centavos, às vezes 55, um KK, beleza? Depois disso, nós temos o Bellum, o primeiro servidor do Rubinote aqui, que foi um Retro Open. Já tem mais de um ano aqui. O bicho já tá com um filho, casado, servidor raiz aqui, tá? E esse servidor, o que acontece aqui com ele é o seguinte. Aqui, o preço da Rubinicoin, ele tá em torno de 117. Então, aqui, um KK tá valendo cerca de 70, 75 centavos aproximadamente, tá? Daqui a pouco eu falo pra vocês como vende e tal, e da onde que eu tirei esses preços, beleza? Mas fica aqui, por enquanto, com essa informação na cabeça. Mas depois a gente vai voltar e tudo aqui que eu vou conversar com vocês. Mas bora pro próximo aqui já. Agora nós temos o Arcadian, que é o último, né? O último non-PVP que saiu, tá bom? Então, o nosso último non-PVP que saiu aqui, o preço da coin, cadê? Rubinicoin aqui, está quase 100k. Nesse servidor, você consegue encontrar ali nos grupos, um vender, né? 1kk por 85, 90 centavos 1kk, tá? Até por 80 ali, às vezes, você encontra. Mas 85, 90 é o preço que tá circulando atualmente 1kk dentro desse servidor. E agora, vindo pro último aqui, que é o Imperium, tá? Já que vocês vão entender por que que é o último, tá? O BSK, né? Que é um cara de PVP aí, atropelou tudo nos PVP, né? E os caras, os inimigos não aparecem mais. E o preço da coin subiu aqui, né? Tava 70k, deu uma subida aqui. E o preço aqui, então, no Arcadian também está bem semelhante ao preço ali do Arcadian, né? Esse aqui é o Imperium, né? Que é, então, aí cerca de 80 a 90 centavos por kk, tá bom? Mas por que que eu não vou falar os outros? Porque ele tem transfer entre eles, meus queridos. Só pra você entender aqui, ó. O Exilion é irmão do Imperium. Eles conversam entre eles. Eles têm transfer entre os dois aqui, ó. Então, o preço da coin é praticamente o mesmo nos dois. E a mesma coisa acontece no Celestian e no Arcadian, entendeu? Os dois aqui são irmãozinhos. Então, eles conversam entre eles. E eles têm transfer e o preço é basicamente a mesma coisa. Mas agora, bora ver você que quer começar forte e se alavancar. Então, vamos falar um pouquinho melhor agora, tá, gente? O que a gente quer passar nesse vídeo aqui é que o Eudora é um servidor que vai ter muito hype. É uma oportunidade de farming pra você se alavancar. Seja no Rubinote, conseguir um char melhor pra farmar melhor. Ou em algum desses servidores aqui que eu mostrei. Ou se alavancar no Global. Livre arbitro, né? Cada um escolhe o que quiser. Mas também é uma oportunidade, tá? Porque a gente falou ali o preço do cacá. Mas é importante que a gente entenda também que, por exemplo, você escolheu jogar no Imperium, tá bom? O Imperium, ele tem os seus itens que tem o seu valor aqui, né? O Slipshell aqui dá o quê? Uns 15 reais. Você pega uma Resizer. Dá o quê? Mais uns 10 reais. Você pega uma Shoulder Plate. Shoulder Plate. Dá aqui os seus 14 reais. Você pega aqui itens mais fortes, né? Como o Sanguine, por exemplo, você monta uma PT pra fazer uma rotação. Dá aqui os seus 80, 90 reais. Esse aqui dá os seus 70. Então, tipo assim, os itens, ele tem valor. Olha a botinha aqui também como é cara. Mais de 200 reais. Olha o Boa. O Boa nem tem o que falar, né? 500, 600 reais. Então, tipo assim, existe a economia do servidor. Fora o cacá, né? E é uma economia forte. Isso pra cada um dos servidores, né? E os itens, eles costumam ter uma economia forte mesmo. Porque não é tão fácil o drop de itens, tá? Então, assim, é por isso que os itens têm o seu valor. Então, às vezes, você quer ter um char mais forte pra fazer essas rotações, pegar esses itens e beleza. Então, você pode usar o Eudoria pra se alavancar com isso, né? Só pra vocês verem, né? Eu peguei o Imperium aqui, mas vamos no Eleasen, que era o que tinha o coin mais caro de todos. Pra vocês verem que os itens, eles são caros aqui também, ó. Slipshaw, 12 kaká. Resizer, 15 kaká. Shoulder Plate. Vamos pegar os mesmos aqui, né? 15 kaká. Sanguine. Vamos pegar aqui, ó. Só pra vocês verem que, realmente, os servidores, eles são fortes mesmo, né? Em relação aos itens, eles têm um valor bem bacana, entendeu? Então, dá pra perceber aqui, ó. Olha o Sanguine Bowl. Ah, um dinheiro bom também, tá ligado? Então, as economias, elas são fortes. Mas o que que acontece? Pô, então, beleza. O Eudoria é uma oportunidade pra eu me alavancar, ou pra eu jogar na própria Eudoria. Mas eu tô duro. O que que eu faço, então, pra conseguir, agora, me preparar pro Eudoria? Bom, você já viu a economia de diversos os servidores, né? Uma dica que eu posso dar pra vocês é pegar essas economias mais fortes, Imperium e Exilium, Arcadian, Arcadian e Celestian, e fazer o seguinte, né? Variar entre esses servidores, mas, por exemplo, eu vou no Imperium. Eu crio um personagem, faço as linked tasks até o pirata, pego aqui uma rolete coin, vendo no market aqui, ó, 7kk, coloco pra vender por 7kk, já pego um pouco de Rubincoin. Depois eu vou, eu faço um Suncatcher, pego mais 2kk, um Moon Mirror que pega junto, um Moon Mirror que pega junto, mais 2kk, aqui já deu 7, 9, 11kk, tá ligado? Aí você pega depois também e faz um carivetezinho rosa e pega mais 1kk e meio aqui. O carivete rosa é uma quest relativamente rápida aqui no Rubinote, tá, gente? Porque o Rubinote, ele dá muito acesso pra gente. E um dos acessos que ele acaba dando é o Blackbert, sem que você faça quest. Então, você já tem acesso aqui ao Blackbert, auxilia a você fazer o carivete de forma bem mais rápida. Então, você faz esse processo, vai trocando de servidor, vê qual servidor tem uma Buioffer melhor, né? Aí você fez o seu primeiro aqui no Império, aí os itens agora tá com preço ruim. Você vai pro Arcadian, vê aqui como é que tá o preço das coisas no Arcadian, né? Aí você olha o Suncatcher no Arcadian, tá 2kk também, o Moon Mirror, tá 1kk e 200, o Coin, o Wallet Coin, tá, 7kk também. Então, você vai variando e você vai montando um saldo de Rubinicoins para que você chegue forte ali no Eldória, tá ligado? E no Eldória você escala esse valor de Rubinicoins pra você fazer o que quiser, seja vender ou escalar um char melhor no bazar. Só pra vocês entenderem, gente, no Rubinote os personagens não são tão caros no bazar. Então, aqui ó, Império, level mais alto que tem. Você consegue, por exemplo, aqui ó, um level 930 por 6.000 Rubinicoins. E você vai perceber que no Eldória, ali na primeira semana, até os primeiros 15 dias, é bem tranquilo de você fazer, por exemplo, 6.000 Rubinicoins. E com essas 6.000 Rubinicoins você já chega forte no Império, às vezes já entra numa rotação de Boss Sanguine, uma rotação Soar, entra numa guild e começa a usufruir daquela economia e tal, entendeu? E o que é isso que eu quis dizer? Então, assim, é muito mais rápido você ser level 1000 no Império do que criar um char do zero é usar as oportunidades que diversos direto tem, né? E o Eldória é uma das oportunidades que tá rolando exatamente agora, tá, pessoal? Então, assim, ó, é realmente muita coisa. E se você passa aqui pro Elysia, que é o servidor lá de Charlover, servidor Amor, você vai ver que é ainda mais tranquilo, sabe? O preço aqui é ainda mais barato, sabe? Tinha, ó, 2.500 e tal. Então, é muito tranquilo você alcançar um level legal no Rubinote utilizando dessas oportunidades pra farm, sabe? E agora, vamos lá. Bom, o que acontece é o seguinte. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que vender as suas coisas pra outros jogadores, correto? Então, você entra no site do Dracoins e olha aqui os grupos de trade de todos os servidores. E olha quem tá aqui já, o Eldória. Então, aqui no Eldória, você já vai conseguir fazer suas transações, às vezes comprar uma coisa barata e vender mais caro, se você for um comerciante, enfim, né? Agora, aqui você vai ter o grupo de trade e tal. Só que esses grupos, eles são abertos, né? Então, assim, entra todo mundo. Eu prefiro já apertar aqui Rubinicões e vender diretamente pra ele, tá ligado? É o que eu prefiro fazer. Mas, fica aqui a cal pra você, pra você entender sobre a economia de cada um desses servidores. Fala assim, mano, tô afim de ir pro Eldória, escalar um personagem level 1000 e jogar lá no Império. Gostei da economia do Império. Vou pegar um Larva 1000, vou fazer ali 4, 5kk por hora, converte o preço ali e tal. Pô, tem a variação com o tempo e tal, pô, normal até. Mas gostei do preço dos itens, vou montar uma PT de boss lá, quero jogar no Império. Antes de você ir, entra no grupo do Império, vê como é que tá a economia lá, como é que tá. Você vai ver que todos esses grupos aqui, de todos os servidores, eles são muito movimentados, tá? Então, já entra no grupo aqui do Eldória, porque o Eldória, de fato, é uma oportunidade. Então, dia 8 do 8, eu te espero no Eldória, eu vou tá lá, tá? Talvez no dia 8 do 9 eu esteja lá, ou talvez no 8 do 8 mesmo. E eu vou fazer uma série, eu vou farmar, eu vou tirar dinheiro do Eldória na prática. E talvez eu até se torne o meu servidor principal no Rubinote, o Eldória. E eu saio ali do Elisa, e com o Elisa não tá muito difícil de encontrar a Resp Livre, cara. Isso tem me incomodado, porque isso atrapalha o desempenho das lives, não encontrar onde caçar, né? Então, talvez o Eldória ali seja a minha nova opção. Eu dou a cauta dada, então, toma aí, dia 8 do 8 e é nóis!